Não ficou? Então, show. Então, vamos corrigir aí na página 97. Deixa eu abrir aqui para vocês, para o maiorzinho. Então, vamos lá. Vamos equilibrar os pratos de cada balança. Leia as regras a seguir e escreva abaixo de cada balança as combinações de alimentos. Em cada balança, os dois pratos devem ter a mesma massa. Você pode colocar mais de um pacote no prato vazio. Você só pode colocar um pacote de cada alimento em cada balança. Então, eu não podia, por exemplo, ter duas balanças. Tem lá a batata e colocar a batata e a batata. Tá, pessoal? Tinha que ser alimentos diferentes, beleza? Isso aí ficou claro para vocês? Sim. Então, show. Então, vamos lá. Então, eu tenho as batatas, que tem 1.500 gramas. Pera, 500 gramas. Que é a mesma coisa que meio quilo, tá, galera? Só para vocês saberem. Melão, 900 gramas. Cenoura, 600 gramas. Morangos, 300 gramas. 900 gramas de beterrabas. Eu olhei o desenho e achei que fossem rabanetes. 250 gramas de uva. 400 gramas de limões. 2 quilos de maçã. E maçãs. 200 gramas. 200 gramas de castanha do Brasil. 200 gramas de azeitonas. E 1.000 gramas de tomate. 250 gramas de azeitonas. De azeitonas, é. Tá aqui. E aí eu tinha a balança aqui. Pessoal, eu quero fazer com que a balança fique igual, dos dois lados. Certo? Eu quero que a balança fique equilibrada. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aí 1.500 gramas de batata. O que que eu posso equilibrar aí pra essa balança ficar, é, posso botar pra balança ficar equilibrada, pessoal? Sim, você pode botar o tomate e as peras. Isso aí. Essa é uma possibilidade. Botar os tomates e o tomate, um pacote de peras e um pacote de tomate. Você tem que desenhar no prato? Eu botei um tomate, eu botei duas azeitonas, só pra saber se é mais de uma, tá? E também uma ia ficar muito pequena, tá? Eu botei tomate, azeitonas e uvas. Então, aí você botou um pacote de tomate, um pacote de uvas e um pacote de... Azeitonas. Azeitonas. Ok, ok. Olha só. Tá? Ô, Enzo, no caso... Não, vai dar certo sim, pode ser, pode estar certo. Eu vou... Eu vou colocar... Não daria pra dizer 50? Ah, não, não, quero isso. Olha aqui, eu vou olhar também, voltei aqui pra olhar. Não, dá certo. Pessoal, eu vou colocar uma possibilidade aqui só, tá bom? Ok? Então, eu vou colocar aqui. Peraí que eu não mudei aqui de cor. Opa! E também, tia, não ia dar pra ele ter que fazer cada saquinho, cada pacotinho. Então, eu botei só um tomate, duas azeitonas e uma uva. Entendi. Um cacho de... Tem que desenhar, tia? Não, não tinha história de desenhar, não. Ah, tá. Sim, eu desenhei. Tá, não precisava, mas desenhou, tudo bem. Epa! Já tô indo lá pro outro lado, já pensou? Vai ficar tudo embolado. Bom, agora o melão. Quais foram, quais foram as combinações que vocês fizeram aí com o melão pra chegar na... Tia, eu fiz. Tia, eu fiz uma pergunta. Pessoal, só um minutinho. Tem alguém que tá me escutando com atraso e tá ruim pra vocês? Não, tia, você me achou muito... Tudo normal, vocês estão se mexendo. Vocês estão me respondendo na hora porque a Sofia falou que... Pediu desculpa pelo atraso e falou que a internet tá ruim. Ok, Sofia, mas é a sua internet, né? Porque aqui tá funcionando tudo normal, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Quais foram as possibilidades que vocês encontraram aí pra fazer essa combinação pra que a balança ficasse muito vibrada? Eu botei só bem errada, tia. Eu botei de ferrada. Mas eu acho que também poderia ser botado. Eu também, tia, eu pus assim. O pacote das peras e também os dos limões. Entendi. Entendi. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Só aqui pra mim. Mas olha só o meu aqui mesmo. Olha só. Quem colocou o pacote de beterrabas ou... Não, só o pacote de beterraba que tem o mesmo peso aqui. Tá certo, tá? Não tá errado, não. Eu vou dizer pra vocês outra possibilidade que era um pacote de limão, um pacote de morangos e um pacote de castanhos do Brasil. Também formaria aí, tá bom? Eu botei morango e cenoura. Tá ok. Porque o morango... O limão tem o mesmo peso da cenoura? Não. Peraí. Você botou quem, Enzo? Desculpa. Só o pacote de cenoura e de... Morangos. Morangos. Ok, tá certo. Tá? Alguém botou diferente do que nós falamos? Eu tinha. Pode falar, Sara. Assim, eu não sei se é diferente, mas eu botei... Bênis e cenoura. Só a cenoura? Não, botei a beterraba e a cenoura. A beterraba... Mas as beterrabas estão no mesmo peso do melão, Sara. Se você botar a cenoura junto, vai passar muito o peso do melão. Entendeu? Quem colocou só a beterraba? Tá certo. Quem colocou um pacote de limões, um pacote de morangos e um pacote de castanho do Brasil? Tá certo. Quem colocou como Enzo? O Enzo colocou a cenoura, um pacote de cenouras e um de morango? Também está certo. Ok? Então, vamos lá. Tchau. 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 Eu acho que sim, Tia. Vamos lá Ô tia, mas e a página 87? Nós já fizemos, não já? Não, não sei pra mim não Acho que não Nem pra mim Nós falamos sobre a diferença Nós não fizemos a página qual? 87 Eu fiz Ai gente Eu falei 88, mas não era 88 não Era 87, né tia? Nós vamos lá na página 86 Porque eu queria voltar lá em quilograma e grama com vocês Eu sei que nós já fizemos essa página Que nós fizemos até a número 4 Vocês se lembram? Eu que falei errado, era 86 que eu queria ir, pessoal Meu livro, inclusive, estava aberto na 86 Falei 88 Enfim, acontece Vamos lá então Na página 86 Nós estávamos falando sobre o quilograma Certo ou errado? Eu fiz aquela retinha aquele dia Certo? Pra que vocês soubessem os valores E eu sei que um quilograma equivale a... É... Mil gramas Mil gramas Ai tia, problema não tem o áudio Se eu quero passar de quilograma pra grama Eu tenho que multiplicar por... Mil 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 Se eu quero passar de grama Para... De grama para quilo Eu tenho que... Dividir Desculpa Se eu quero passar de quilograma para grama Eu tenho que dividir por mil Se eu quero passar de grama para quilograma Eu vou multiplicar por mil Vou colocar aqui embaixo de novo Pra que a gente não se esqueça, tá bom? Vou colocar aqui, olha Eu fiz um brilhante Isso De quilograma Para grama Eu vou dividir, ok? E de grama Para quilograma Eu vou multiplicar Ok? Então vamos dar continuidade aí Número 5 Ricardo trabalha em um restaurante E saiu com uma lista de ingredientes E um carrinho para fazer compras no supermercado Observe a lista Ele tinha que comprar 14 quilos de mussarela 800 gramas Não, 8 mil gramas De queijo cremoso 7 mil gramas De brócolis 12 quilos de peito de frango E 7 quilos de calabresa Letra A O carrinho que Ricardo pegou Pode transportar no máximo 45 quilogramas Por viagem Ele conseguirá transportar todos os ingredientes nesse carrinho em uma só viagem? Justifique a sua resposta Olha só Ele está falando aqui em quilos Certo? Então eu vou transformar Certo Tudo que está lá em gramas Para quilos Ok? Vamos fazer isso? Então vai ter que Multiplicar Não Não, você disse dos gramas Eu vou passar dos gramas para o quilograma Não do quilograma Vai ter alguma Multiplicar Eu vou dividir Eu vou dividir, galera Prestem atenção Está aqui do ladinho, olha Eu vou passar De quilo De grama Eu vou passar de grama para quilo Olha só De grama para quilograma Então eu vou dividir De Dividir Não é para passar gramas para quilogramas? Olha só Alícia Presta atenção Eu estou falando que eu vou passar Prestem atenção no que eu estou falando para vocês, pessoal Ele está em gramas Eu tenho que passar para quilogramas Tá bom? Vocês estão entendendo? Então esse desenho aqui ficou meio embolado para vocês Eu vou modificar pela posição do grama e do quilograma aqui para vocês Agora eu entendi Se eu estou com ele em gramas e eu quero passar para quilogramas aqui Eu vou dividir Vamos fazer aqui então assim Vou mudar aqui para que vocês possam entender De grama para quilograma eu vou dividir Se eu vou passar de quilograma para grama Eu vou multiplicar Ok? É que dá uma ordem que você botou Confundiu Isso Isso Já desconfundi? Ficou mais fácil assim? Então show de bola Então vamos lá Então eu vou passar de grama para quilograma Sabe por que que confunde, pessoal? Porque do jeito que eu botei aqui Eu teria que colocar, tipo assim O quilo sempre para o lado de cá E o grama sempre para o lado de cá Lembra, sabe a retinha? O grama está sempre aqui E o quilo está sempre para o lado de cá Por isso que confunde Tá bom? Assim ficou melhor para vocês? Então vamos lá Se ficou melhor, está ótimo Tia, para mim está fácil A partir de passar do grama para quilograma Show Está sem resposta Está aí Então eu vou passar De grama para quilograma Então se ele tem que comprar Oito mil gramas de queijo Quanto que vai Quanto que ele vai ser em quilograma? Oito quilogramas Oito quilogramas Então eu vou botar aqui do lado Para que eu possa fazer a continha, tá? Ele tem 14 quilogramas Mais oito quilogramas Porque vocês já transformaram E sete mil gramas para quilograma? Sete quilogramas Sete quilogramas Mais doze quilogramas Porque o doze já está em quilogramas Se não seria doze mil E sete quilogramas E sete quilogramas de calabresa Certo? Certo Então vamos fazer aqui a conta Oito mais quatro Doze Doze Agora Doze mais sete Dezenove 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 mais dois Vinte e um Vinte e um Vinte e um Mais sete Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Que isso, gente? Outra liga Eu não consegui fazer o oito aqui Eu fiz qualquer coisa Menos um oito Parece uma letra japonesa Que eu já vi Foi uma coisa que eu inventei agora Deixei minha criatividade fluir Dois mais um Três Ou mais um Quatro Quatro Então o carrinho que ele vai usar Que o Ricardo vai usar Só dá pra levar 45 quilogramas Então esse carrinho suporta o peso Ele vai conseguir fazer Transportar todos os ingredientes Em uma viagem só Não 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 Porque Já passou do limite Exatamente Não Já passaram Dois mil Dois mil Dois mil Não é três mil Eu posso Compreender Pra ficar mais fácil Até pra compreender Que eu posso botar Que não Que a massa Total dos ingredientes É de quarenta e oito Quilogramas Né? Sim Então eu vou colocar aqui Não Porque a massa Total Os ingredientes Pronto Ok Vou esperar vocês Escrevendo aí Terminei Terminei Tia Então vamos pra letra B O que Ricardo Pode fazer Para conseguir Carregar todos os ingredientes Dessa lista Escreva uma sugestão Para solucionar O problema O que que vocês podem Fazer aí O que que ele poderia fazer Pra poder carregar tudo Em uma viagem só No caso, né? Ele poderia pegar um carrinho maior Pode ser Um carrinho que suportasse mais peso, né? Então coloca aí Mas o que que ele poderia fazer? Tem alguma outra opção? Ele também podia tirar algum alimento Como ele poderia tirar Vamos ver um alimento menor Assim Mas aí, Alícia Ele pode levar um alimento Ah Ele pode levar um alimento Numa cesta Isso Ele pode levar uma cesta Agora tirar o ingrediente Ele não pode, Alícia Como é que ele vai chegar no restaurante? Às vezes é alguma receita Por exemplo Olha só Mussarela Queijo cremoso Brócolis Peito de frango calabresa É daquela receita Lá daquela pizza Lá do início do módulo Será que ele trabalha lá? Será que o recado Ele pode falar Que o recado trabalha naquela Naquela Pizzaria E como é que ele vai chegar na pizzaria Sem o ingrediente da pizza? Como é que Aí iam fazer os pedidos Aí o pessoal ia falar Ué, mas tá faltando não sei o que Aí ele ia ter que voltar No mercado de novo Sendo que mercado Tem hora Pra Fechar Tá O pessoal ia ficar zido Vocês tem que me dar uma opção Em que o Ricardo Leve todos os ingredientes Ou trocando de carrinho Ou pegando esse carrinho Em uma cesta Como o Enzo falou Coloquem aí Essa daí é uma pergunta pessoal Quer escrever uma? Oi? Só tem que escrever uma? Uma opção só Do que ele pode fazer Tá bom? Já escrevi Tá show O que que você escreveu? Então Tia Ele poderia Pegar É um recipiente maior Né? Pra poder Dar tudo direitinho Isso aí Tia Eu botei Trocar Por um carrinho Trocar Por um carrinho Eu esqueci do maior Eu botei em uma cesta separada Muito bom Tia Eu pus assim Pegar Pegar O outro carrinho Com mais capacidade Tia Eu botei assim Arrumar Outro carro Que transporte Mais peso Ok Tia Hoje A gente passou Sufoco Porque eu tava vendo Televisão com meu irmão E a gente tava Entrando no sofá Aí minha tia Chegou e falou Alice Você quer essa aula? Eu falei Uma hora Por que? Já sou uma hora Em ponto Eu vim correndo A tia Acabou Tô todo bagunçado Só que Só que o relógio Da tia Josélia Está adiantado E era Meio dia Cinquenta e cinco Que bom Chegou na hora Graças ao Relógio da sua tia Inclusive Gostei muito Da ideia Vou botar sempre aqui O meu Cinco minutos Sete minutos antes Vai aparecer aqui São cinco cinquenta e cinco São cinco Cinquenta E eu vou estar aqui Pronta Pá Gente É impressionante É na hora que a aula Vai começar E dá vontade No banheiro Aí daí você esquece De pegar a garrafa Aí você volta Pra pegar a garrafa E volta E vai E aí chega Chega aqui Cheguei Não é assim Conta gente Conta isso com a tia também Tá bom Número seis Complete com a unidade de medida Quilograma Quilograma ou grama Mais adequada Eu não vou Eu não vou Eu sou compatível Não sei Hã? Eu não sei O peso dos alimentos Eu vou chutar Então Então Alícia Por exemplo Quando você vai lá Comprar a cebola Você pode comprar Você vai Comprar ela Por quilo Lá vai estar lá assim O quilo da cebola É tanto É um exemplo Entendeu? Obrigada tia Me ajudou Porque eu tava com dúvida Nessa Obrigada Agora eu terminei Acabei Agora Já lá A uva Por exemplo Você pode comprar A uva por quilo Mas normalmente Nós compramos Por grama Porque Sim Então Eu já terminei Entenderam? Agora As coisinhas De pacotinho Tipo assim O fubá Existe O O O pacote De meio quilo Existe Que seriam Quinhentos gramas Mas Normalmente É de um quilo Arroz É por quilo Terminei Ok Tia Me já pensou Se fosse Quinhentos Quilogramas É muito Ninguém vai conseguir Ferregar pra casa Eu sei legal Inclusive Ontem eu vi um negócio Interessantíssimo Na televisão Que eu tava vendo Um negócio de construção Era um Um programa de construção E aí eles queriam Colocar uma piscina No fundo Nos fundos da casa Então eles tiveram Que pegar Eu esqueci o nome Meu Deus Ah era um negócio Bradeiro Não Pra puxar um bicho Né Pra puxar E passar Aquela Aquela piscina Por cima da casa Por cima Da casa Guindaste Passar Por cima Da casa E colocar A piscina Lá atrás Eu falo assim Gente Aí quando Eu falo assim Imagina Pegar O 500 Quilos De fubá E levar pra casa Eu Particularmente Teria que ter O quincho Eu também O único Que tem Um saco De 500 Quilogramas De fubá Em casa É padeira O resto Mais Mais Que dinheiro Meu Deus Então vamos lá Olha só Letra A Um saco De cebola Tem aproximadamente Um Quilograma Obrigada Tia Quilograma Por extenso E quem colocou KG Tá certo Também Tá Que bom Eu abreviei Tudo Agora Um saco De fubá De 500 Gramas Não dá pra ter 500 Quilogramas Não Muita coisa Pra mim Pra carregar Pra casa Pra todos Exatamente Agora Um pacote De arroz De 5 Quilogramas Quilogramas Bem grandão Isso aí Agora Um cacho De uva Tem aproximadamente 150 Gramas E por último Um pacote De pipoca Tem aproximadamente 80 Gramas Minha pessoa Você já viram O filme Os Cruz Já viram Já viram Quando eles vão Pra um campo De Que o Tem o outro Personagem Que eles não conheciam E que eles conhecem Só que esse personagem Já sabe fazer fogo E aí Eles começam A brincar Com fogo Só que é um lugar Que tem muito milho Só que o milho Não é um milho A espiga do milho É maior do que eles Então a pipoca Seria desse tamanho Assim ó Sensacional Que o cara Tinha Uma Se fosse Realidade Eu também Pensei Nisso Um 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 grão De milho Que estoura Uma pipoca Desse tamanho Assim E ser suficiente Pra cada um Um milho Só Literalmente Eu não tinha Muito grande Ai meu Deus Então agora Pessoal Vamos lá Pra unidades De medida de massa O grama E o miligrama O miligrama Ele é maior Ou ele é menor Do que o grama Pessoal Muito menor 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 Isso aí Então vamos lá Agora O que vai mudar É que O quilograma Ele é mil vezes Maior do que O grama Certo? Só que agora O grama É que é mil vezes Maior do que O miligrama Tá bom? Entenderam? Sim? Não? Talvez? Talvez Então vamos lá Entendi Entendi No caso Então vamos lá Galerinha do meu coração Então pessoal Aqui Aqui Isso aqui Vai ser Basicamente Igual Só Que o grama Passa pra cá E o miligrama Passa pra lá Então vai ser assim O grama Que legal O grama Ok E o miligrama Só que o miligrama É Ele vai ser um m Minúsculo É porque eu não consigo Fazer um m Minúsculo Aqui Tá bom? Problemas? Não? Tudo bem? Não Então tá bom Então olha só Se pra passar De quilograma Pra grama Eu tinha que multiplicar Agora pra passar De grama Pra miligrama Eu tenho que multiplicar E pra passar De miligrama Deixa eu tentar Fazer um m Minúsculo Aqui Desse dar Até que não ficou tão ruim Para grama Eu tenho que dividir Do jeito Que ficou lindo Agora Coisa espetacular Cada hora Eu Cada hora Eu descubro Uma arte nova Durante as minhas Aulas de Matemática Vamos lá Dá 20 horas Fica queixo caído Isso aí E Van Gogh Chorando Para medir Massa Muito pequena Para medir Massas Muito pequenas Menores que o grama Podemos usar Pera aí Pessoal O Lucas Vai entrar Agora Porque ele não Estava conseguindo Entrar De jeito Nenhum Na aula Tá Lucas Acho que o dele Está com defeito Então vamos lá Usar uma medida Uma unidade De medida De massa Chamada miligrama Sua abreviação É mg Então Um grama Equivale A mil miligramas Ou um g Igual a mil mg Você já tinha ouvido Olá Lucas Eu já Oi Lucas Que página vocês estão Estamos na página 88 Lucas Eu já ouvi falar No mercado Depois você vê O iniciozinho Da aula gravada Tá bom Tá bom Então pessoal Em que lugar Sara Você falou Que já escutou Já tinha No mercado No mercado Eu também No mercado É Eu já escutei Eu já escutei Na farmácia Às vezes Quando você vai Comprar algum Remédio Ele Ele é Ele tem Alguns miligramas De algum Componente Entendeu Às vezes Na caixinha dos remédios Vem isso Vocês podem perguntar Para os responsáveis É legal perguntar Tá bom Fala Larissa Ô tia Eu já vi Em mercado E em consulta De médico Em caixa De remédio Em bula Isso aí Fala pra mim Sara Ô tia É É Ele Só vem Sabe aquelas bolinhas Em caixa de remédio Pra quem é cego Pra poder saber O que está escrito Aquelas bolinhas Vem um braile Então Por que não tem Tipo As coisas Que precisa Em caixinha de remédio Não entendi Por que tem Só Eu não sei No mercado Mas por que tem Mais uma caixinha de remédio Então Ali É No mercado Na verdade Eles usam Muitas É Muitas Embalagens Plásticas Né Não é Muita É Se você Furar Ali Vai ficar O pacote Vai ficar Furado Entendeu Ele não vai Ficar altinho Ele vai ficar Furado No mercado Não pode vender Nada Furadinho E aí Eles tem Um outro Um outro Tipo de ajuda Pra Pra definir Essas coisas Não o braile Já os remédios Ele tem que saber Se ele está Comprando certo Tem que saber No caso ali Não tem a quantidade Que ele vai tomar Mas tem o nome Do remédio Pra ele Pra ele saber Se Se ele está Comprando o remédio Certo Ou se Na hora que ele Chegar em casa Na hora de tomar O remédio Se ele vai estar Tomando o remédio Certo Né Vamos supor A A pessoa É cega E está Com Bronquite Pra bronquite Existe um remédio Pra bronquite Tem o outro Xarope Tem um negócio Pra espirrar no nariz Imagina se ele espirra Se ele Toma o remédio Que é pra espirrar no nariz Bota no nariz O remédio Que é pra Tomar Então pra que Não confunda Tem o nome Em braile ali É pra isso Tá Inclusive É extremamente Importante Que tem Exatamente Pra que eles Tenham esse controle E existem Mas por que Nos bancos No início Do banco Tem Língua Língua não O braile Esses Então Por que Tem no chão Do início Do banco Por exemplo Não vão encostar No chão Do banco Né Naquela parte É uma questão De encostar É uma questão De sentir Né Porque o tato O pé É Mesmo estando De sapato Pra que ele saiba O caminho Que ele tem Que ele tem Também porque Ele é mais altinho Né Pra poder O sapato Saber Sabe que dentro Do banco É de um Tipo E às vezes Fora do banco É de outro Tipo É É pra que Eles saibam Onde está a porta Pra eles não Baterem com o rosto Na porta Normalmente Eles fazem Dois tipos Diferentes Pra que A pessoa Que tem Deficiência Visual Consiga Chegar Na porta Sem Bater o rosto Fala Larissa Ô tia Eu fui um dia No centro Aqui Na caixa Sabe No banco Na caixa Aí eu fui Primeira Coisa Que eu vi No chão É aquelas Bolinhas Tipo Umas bolinhas Assim Pra Guiar As pessoas Que tem Deficiência Que tem Que Que são Cegos Enfim Aí eu também Encontrei Uma barrinha Assim Uma placa Em cima Que mostrava Tipo O mapa Do banco Entendeu Ou você Tirava tal coisa Ou de documento Aí já é Pra quem Não é da cidade Por exemplo Não é só Pra quem tem Algum tipo De deficiência Não Mas Tinha umas Letras Como se fala Aquelas bolinhas Pra Passar É Pra passar Entendi Fala Alícia Tia Eu tenho um primo Que ele é cego Aí ele tem um livrinho É porque ele ainda é pequeno Aí ele tem um livrinho Todo colorido Que é cheio de bolinha Pra ele aprender a ler Muito legal Existem Hoje em dia Existem muitos Meios Facilitando Isso é muito Muito legal Tá Existe Algum dicionário Se é que existe Mas Eu acredito Que existe Eu conheço Na verdade Tinha um amigo Na escola Que o pai dele Desenvolvia software Pra pessoas cegas Porque o pai dele Era cego Então ele desenvolvia Computadores Pra pessoas cegas Legal né Eu também achava O máximo isso E assim Esse menino Ele não era cego Mas o pai E a mãe dele Eram cegos Então eles Trabalhavam Com computador Para pessoas cegas Que grito Eu não sabia Como era o rosto Do filho É na verdade Eles tem todo Um trabalho De tato Né Não Eu sei Mas assim Eu olhar Como Ah qual é a cor Dos olhos Do seu filho Ah eu não sei É Mas assim Tem outras Eles suprem Essas necessidades De outras De outras formas Enzo E muito legal Muito bonito Também Sabe E Eles São Eles São Eram né Porque hoje em dia Eles nem são mais casados Mas eles São pessoas Que tiveram Tipo assim Dois filhos Eles dois cegos Dentro de casa E não tiveram problema nenhum Porque eles Eles vão desenvolvendo Outros meios De De fazer as coisas Sabe Isso é muito legal Muito legal Mesmo É porque Não é no momento Não é aula Nem momento Para isso Mas existem Várias formas E várias coisas Hoje em dia Que facilitam A vida de uma pessoa Que tem uma deficiência auditiva Ou uma deficiência visual Isso é muito Legal Pessoal Inclusão É uma coisa Muito legal Fala Sarah Tia Eu acho Que é Né E 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 Então Todo mundo estuda Hoje em dia Na mesma escola Sarah Não existe Uma escola Para uma pessoa Escola Para outra pessoa Existe escola Para todo mundo E Tia Que É a mesma São as mesmas Pessoas Que usam Óculos Todos escuros Que nem uma Bengala Nem todas Não 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 O que É que É que Eu queria Te mostrar Para você entender Melhor Não Não tem Pessoal Mas a gente Está fugindo Do assunto Não tem problema Não Não tem problema Alicia Você vai falar Alguma coisa Sobre a matéria Só para a gente Poder voltar Então vamos voltar Para a matéria Só para a gente Voltar Depois a gente Depois no finalzinho Da aula Eu prometo Que eu volto A falar com vocês Sobre inclusão Tá bom É porque No caso Agora A gente acabou Esquecendo O quilograma Grama E miligrama E vamos falar De outro assunto Vamos lá Então Voltando aqui Número 2 Explique para um colega De modo Um modo para transformar Uma medida de massa Que está em grama Em uma medida de Uma medida em miligrama Explique também Um modo para transformar A medida de massa Que está em miligrama Em uma medida de massa Em uma medida em grama Tá aqui Opa Podem colocar Aí do lado Da número 2 Foi sem querer Eu juro Aí já está aí A explicação De como passar De grama Para miligrama E de miligrama Para grama Tá bom Então nem precisamos Fazer essa 2 Porque já está aí Ai, ai Só eu mesmo Na verdade Nós fizemos Anteriormente Sem nem saber Que ia existir Esse dever Não tem problema não Tia Sabia que eu estou Com saudade De Eu estou com saudade De Divisões Modificações Sabe Vamos lá Daqui a pouco Tem de novo Fica tranquila Número 3 Uma fábrica Utiliza 2 gramas De essência Para produzir 100 sabonetes Letra A Quantos gramas De essência Serão usados Para produzir 100 mil Sabonetes E agora É É o dobro Se eu usei 2 miligramas Para fazer Se eles usaram 2 miligramas Para fazer 100 Eu vou ter que fazer Quanto Para 100 mil Eu acho Que são 200 Eu acho Que eu tenho que Passar de miligramas Para grama Só acho 2 2 2 Que é 2 Mas 2 o que? 2 2 2 quilogramas 2 Quilo? Eu estou falando de grama? Eu estou Eu estou Eu estou Eu vou Eu vou usar 2 2 Eu vou usar 2 Miligramas Miligramas Eu vou usar 2 gramas de essência Não vou? Sim Então Eu posso colocar aqui Olha Eu posso colocar aqui Bonitinho, né? Não tentar escrever Isso aqui Que não dá Então Serão usados 2 gramas De essência Na verdade Dá Tira Só que Fica muito Estranho Está aí 2 gramas Ok 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 Tia Show Tia Na parte daquela coisa De pizzaria De mercado E tal Então Como isso Muito estranho Estranho não Eu tenho que dizer Como eu sou muito doido Eu tinha pensado assim Como ele vai Usar todas as compras Eu tinha pensado assim Ele vai pegar um carro Aquele de motor Combustão e tal Destruir a porta do mercado E botar tudo Um porta-malos Cara Eu usaria um carrinho De golfe fácil Nossa Com certeza A melhor Eu terminei Só aqui Na torna lateral Se minhas copas fossem Eu precisava de um caminhão As frutas Então Nossa Isso aí Tudo assim Eu já entro lá Pela parte de descarregar De uma vez Já compro Um estoque anual E se essa fábrica Produzir Trezentos mil Sabonetes Quantos gramas De essência Serão usados? Trezentos sabonetes Trezentos Olha só É o triplo Da coisa anterior Pessoal Se ele usou Duas gramas De dez gramas Oitocentos Escuta Escuta Calma Agora calma Só um minutinho Olha só Ele usou Duas gramas Para fazer mil Certo? Para fazer cem mil Certo? Ele agora Quer saber Para fazer Trezentos mil Então Eu vou Essa quantidade Em gramas Vai ter que ser Duzentos gramas Em quinhentos miligramas No caso Eu vou fazer Duas gramas Vezes Três Certo? Ai Agora Entendi São três Vezes A quantidade Do cem mil Pessoal Porque também Mesmo se Fizesse Toda hora Duas vezes Zero Daria zero Então só pega Mesmo o três Exatamente Ou Ou não Enzo No caso Que eu estou Tentando dizer Nem pelo três Daqui do trezentos mil Não É que aqui Se era cem mil Uma coisa Que vai para trezentos mil Tem que ser Três vezes maior Não tem? Se fosse Se fosse Quatrocentos mil Seria Quatro Quatro vezes maior Não seria? Então Vai ser Três vezes Duas vezes o três Que vai dar Nove Seis Gente Gente Não Eu estou Estou acostumada Assim Ah Três Três Vezes Três Porque Eu não Eu já perdi O foco De duas Vezes Três Porque Ficou tão fácil Para mim Que eu acabei Até esquecendo Me concentrando No mais difícil Sem problemas Serão usados Seis Gramas De essências Tio Eu posso ir rapidinho? Eu vou continuar Tá? Eu não posso parar Não Tá bom Agora por último O número quatro Aqui Vamos lá Serão usados O que mesmo? Ah não Deixa 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 Vamos lá Sim Guilherme Leia o texto Abaixo Leia você também O cálcio mineral Que é fonte De manutenção Das células Do organismo É responsável Por dar resistência E força Para obter A quantidade Necessária De cálcio A organização Mundial De saúde OMS Recomenda Que as pessoas Consumam O mineral Diariamente De acordo Com a organização Mundial De saúde As recomendações De cálcio Podem variar De 300 A 400 Miligramas Por dia Nos primeiros Meses de vida A 1300 Miligramas Por dia Por dia Na adolescência Espera aí Espera aí Ficou engolado isso aqui De 300 A 400 Miligramas Por dia Nos primeiros Meses de vida A 1300 Miligramas Por dia Na adolescência Então quando é Quando é pequeno Precisa de 300 A 400 Miligramas Por dia Nos primeiros Meses de vida E de 1300 Miligramas Por dia Na adolescência O cálcio Está presente Em alimentos Lácteos Como leite Iogurte E queijos Mas também Tem outros alimentos Como as hortaliças Verduras Verdes Escuras Hortaliças Verde Escuras Como couve Espinafre Agrião E acelga Então pessoal Quem não toma leite Mas come Esses outros Essas hortaliças Também tem cálcio Tá? Não necessariamente Você tem que Beber leite Não Tá bom? É o que está aqui As castanhas O gergelim E algumas frutas Como por exemplo O açaí Também possuem Boa quantidade De cálcio Tá bom? Quando alguém Não gosta de uma coisa Pode comer outra Porque também Vai ter cálcio Eu amo açaí Ok? O importante é que Eu não comece a açaí É muito amar Antes dela Tinha acabado Tinha Agora eu já estou com Boas quantidades De cálcio Ah que bom O que você falou Enzo Que você não gosta Eu não gosto De agrião Eu acho muito amar Eu não gosto De coisa muito amarga Eu não gosto De nada amargo É eu também Eu vou te ser bem séria Que eu também não gosto não Mas por exemplo Eu como couve Eu como espinafre Às vezes Eu não tomo tanto leite Assim Mas eu comendo Essas outras coisas Eu consigo equilibrar Para poder Ter o cálcio O cálcio é importante Para os nossos ossos Tá galera? O queijo branco Sim Se não gosta De beber leite O melhor O queijo branco Também Porque ele é mais saudável Que todos Sim Tem menos gorduras Fala para mim Fala para mim Sara Ô tia O Enzo Acabou de falar Isso Do queijo branco Então Eu não gosto Na verdade Nem leite Com açocolatado Eu tomo Eu não gosto Muito de leite Aí O Enzo Falou Do queijo Do queijo branco Eu amo Esse queijo branco Teve um dia Que eu comi Quatro pães Queijo branco Que tão bom que é É uma delícia É sim Fala para mim Alícia Depois Larissa E depois vamos voltar Para o exercício Gente Nosso horário Já está terminando E nós ainda temos O texto de hoje Ô tia Pode falar Tia Eu amo tanto Tanto o queijo branco Que tem dia Que eu frito O queijo branco Sem várias rodelas Assim quadradas Eu boto ele Para filtrar Na manteiga Depois eu ponho Queijo ralado Em cima E como puro Eu já comi Queijo branco puro Eu vou me abençoar Eu vou me abençoar Com qualquer comentário Sobre fritura De queijo Tá bom Eu vou Ficar quieta Então vamos lá Que fritar o queijo Coitado do queijo Fala Larissa Ô tia Ô tia De noite De vez em quando Eu peço Para minha mãe Eu vou lá fora E faço Eu pego um copo Põe leite Põe gelo Dependendo do tempo E põe só um tiquinho De açúcar Só para dar um gosto Porque eu não consigo Beber leite puro Eu também adoro Comer alface E queijo branco De vez De vez Eu ponho No pão Aí eu ponho Na chapa Aí fica derretida É o cu Entendi Uma coisa Que fritar o queijo Eu também Não Não costumo Beber leite Assim não Mas Enfim Não 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 Que as pessoas Não devam Fazer isso Eu acho Que é uma questão De opção De cada um Enfim É É isso Mas Sabendo que Se você não gosta De uma coisa Você pode comer outra Para substituir Importante é ter o cálcio Tá O negócio é que No caso Que o livro Quer dizer Que a apostila Quer dizer Que a gente precisa Do cálcio Para fortalecer Os nossos ossos Tá bom Então vamos voltar aqui Tia Depois de ler Esse texto O Guilherme Foi verificar As informações Nutricionais Presentes Na embalagem Do leite Que a mãe dele Compra Veja abaixo Então Informação Nutricional Porção Um copo Então Carboidratos 10 gramas Proteínas 8 gramas Gorduras 2 gramas Sódio 130 gramas E cálcio 334 Na verdade Não Sódio É Isso aí Desculpa E o cálcio 334 Miligramas Também Então Quantos copos Desse leite No mínimo Um adolescente Precisa beber Por dia Para ingerir A quantidade De cálcio Recomendada Pela Organização Mundial De Saúde Olha só Pessoal Para chegar lá A 1300 Miligramas Como é que eu vou Fazer isso 3.400 Miligramas Por dia Oi 3.400 Miligramas Por dia Olha só Luan Ele Só que Um copo De leite Só tem 334 Miligramas Como é que eu vou Fazer Minha vida Por mil De Oi Estou discutindo Mas olha só Eu posso dividir Vamos dividir então Para ver Vamos lá Ou não Dividir por mil Vamos Então Eu não vou dividir por mil No caso Eu vou dividir O mil Trezentos Por Trezentos E Trinta e Quatro Certo? Certo? Sim Certo Vamos lá Olha só Vou pegar aqui Mil Mil Trezentos Dividido Por Trezentos E Trinta E Quatro Na verdade Eu vou ter que pegar aí O número todo Certo? Porque 130 É muito pequeno Então eu vou ter que pegar O mil O mil E trezentos Ok? Nós vamos fazer juntos Tá galerinha? Não se preocupem E aí Eu vejo Que Trezentos E trinta E quatro Vezes Dois Vai dar Seiscentos E sessenta E oito Tá longe Não tá? Então não é Vezes dois Trezentos E trinta E quatro Vezes três Vai dar Mil E dois Estamos quase lá Trezentos E trinta E quatro Vezes quatro Vai dar Mil Trezentos E trinta E seis Não vai dar, né? Então eu vou lá E faço Vezes o três Mil e trezentos Mil e trezentos Desculpa Trezentos e trinta E quatro Vezes três Vai dar Mil E trinta Vai dar mil e dois Mil e dois Para chegar A mil e trezentos Vai dar Mil e trezentos e noventa e oito Vou colocar aqui para vocês Ok? Fecha Oi? Não escutei Aquela compartilhada Ela ficou muito pequena E também está aparecendo Não, mas espera aí É, Sara Sara Oi? Você está compartilhando a tela Nossa Eu acho que você mexeu em alguma coisa sem querer E está compartilhando a tela Fecha aí para mim, por favor Para de compartilhar Isso Peraí Engraçado agora Sara Voltou É melhor você tirar e depois voltar Porque fica muito pequena Ok Deixa eu retomar a pergunta A tela também sai Retomou a apresentação, pessoal? Mas não foi não A Sara sem querer colocou ali para compartilhar E aí ela substituiu a minha tela pela tela dela Por isso que ficou pequenininho Bom Agora voltou ao normal Voltou Foi sem querer, acontece Vamos lá Então, pessoal Olha só Eu tive um resto muito grande aí, certo? Quase O meu resultado ali Eu sei que eu tenho que tomar três copos E mais alguma coisa aí para conseguir A minha porção por dia Correto? Então eu posso dizer que eu preciso de quatro copos por dia? Não Porque eu já passei pelo limite Mas aí você vai passar um pouquinho do limite só Você não vai faltar, Enzo Você não vai conseguir os trezentos Os mil e trezentos miligramas por dia Então seria melhor quatro copos Porque também daria até mais ainda Exatamente Então eu posso dizer que Ele precisa De no mínimo Quatro copos Tá bom? Por dia Então eu vou colocar aqui Quatro copos por dia Pessoal Ai, tia Mas a minha conta ali O resto foi três Então seriam três copos Mas No caso O meu quociente da minha conta Não o meu resto, né? O quociente da minha conta foi três E não quatro, tia Então eu não precisaria Mas olha o tamanho do resto, galera Compreenderam? O resto quase faz Mais um copo aqui Dos trezentos e trinta e quatro Faltou muito pouquinho Tá bom? Então eu vou colocar aqui Quatro copos De leite por dia Ok? Ok, tia Pronto Agora, pessoal Vocês vão anotar Pra semana que vem A página Cem E cento e um Tia Página Cem E cento e um Né? Isso Isso Foi isso que escrevi aqui Tá ótimo Tá ótimo Anotei Anotei, tia Ficou super bonitinho Ótimo Vamos lá Eu vou parar de compartilhar agora a tela com vocês Essa tela do exercício E vou compartilhar com vocês o poema de hoje Ok? Ok Tia, o poema da uva é pra quando? Oi? Não entendi, desculpa Aquele poema da uva é pra quando? Enzo, eu não tô estipulando uma data pra me entregar, não Então, eu deixo que vocês façam com o tempo de vocês Tá bom? Assim, tia O poema é português ou matemática? É, na verdade, é de português Só que a gente Só que nós combinamos que seria toda sexta-feira Mesmo não tendo aula de português nesse dia Tá bom? Oi, tia Oi, Sara, pode falar O de semana passada foi da uva Não, de semana passada foi da goiaba, né? O primeiro foi da uva, não foi isso? O primeiro foi da goiaba O de semana passada foi de uva O primeiro foi da goiaba O primeiro foi da goiaba Depois da uva Goiaba é goiabinha Então, vamos lá, olha só Vamos fazer... Alicia Não, agora não, peraí Olha só Vamos fazer a leitura? Vocês querem ler? Pergunta importante Eu quero Vocês querem ler? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco pessoas aqui aparecendo pra mim Tia, só tô vendo tudo escuro a tela compartilhada Também, tá tudo preto Tá tudo preto? Então, eu vou parar e vou apresentar de novo Não tem problema não Ok Ô, tia, você conseguiu ver o meu desenho? Consegui, meu amor Não, tia, responde não Espera aí, que eu vou compartilhar Respondeu, tia Eu acho que você tá com a frase, não Espera aí, pessoal Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho Deixa eu ver se assim ele vai Deixa eu ver se agora foi Tem que ter uma compartilhada Ah, não, tá indo Tá errando Pra mim apareceu Agora apareceu Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco pessoas aqui aparecendo na tela pra mim, ok? Eu vou dividir esses versos de acordo com o que eu tô vendo aqui de vocês, ok? Combinado? Então, eu vou pedir pra que Larissa leia o primeiro Luan, o segundo Alícia, o terceiro Sara, ó Sara, o quinto E Enzo, o sexto Deu certinho Todo mundo Então, vamos lá Vou botar aqui Eu vou voltar lá pra que vocês possam ver de novo Eu sou a quinta, né, tia? Isso Rodei aqui pra cima de novo O nome é Damasco e Tamara Tá? Pode começar Clarissa é quem começa Tá bom Vou ler Damasco, Damasco Tamara, Tamara É Tamara Olha o atento Se tem um flexo em cima do A É Tamara É, eu me tinha perseguido Tem problema Tama e Tamara Como é gostoso de falar esses nomes doces Termos imponentes Poéticos e encantados Muito bom Agora É Luan Nunca vi um pé de Damasco Nem de Tamara 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 Nunca conheci Damasco Ou Tamara Que não fosse secos Alícia Tá bom Minha mãe garante Tamara e Damasco Não existem aqui Pelo menos nunca vi De sempre Damasco Amarelos De sempre secos e belos Sempre vitaminas estranhas Mas mesmo desidratadas São frutas de longe do oriente Muito bom Sara Peraí, tia Eu vou começar Ai A Tamara Para mim Passou a ser uma Dançarina De sete Véus Véus Salta No espaço Damasco Damasco Para mim Para mim Passou a ser um Pes Enfrentando O deserto Com o seu Exército E o seu Cavalo Muito bom Enzo Tá bom Tá bom Tia E aí O Damasco E a Tâmara Que eram apenas Frutas muito raras Se transformaram Em personagens De canções Poesias E histórias As minhas mil E uma noite Encantadas Encantadas Muito bom Então pessoal Como o Damasco E a Tâmara Não são Típicas Daqui do nosso País Nós só Encontramos Elas secas Vocês já viram? Damasco E Tâmara Não? Damasco é gostoso Tâmara eu nunca Tive coragem De provar Mas deve ser bom Então Como essa criança Essa pessoa Que fez O poema Ela não Não conhecia E soube Que veio De outro país De outra cultura Então ela Transformou As Tâmaras E os Damasco Em que? Em personagens Em personagens Uma dançarina Dos sete véus E um Príncipe Com seu exército E o seu cavalo Olha só que legal Então Eu vou pedir Que vocês façam Esse desenho E depois Mandem pra mim Ok? Como é que é uma Tâmara? Eu nunca vi Tâmara Deixa eu ver Se eu acho Aqui pra compartilhar A tela com você Alicia Damasco Eu já vi sim Mas Tâmara Eu também nunca vi Peraí que eu já vou Botar aqui Câmara Parece Câmara Uma cama Com Câmara Eu tenho que desenhar A Tâmara e o Damasco Você pode desenhar A dançarina E o Príncipe Ela parece uma uva Passa Deixa eu compartilhar Deixa eu parar a apresentação Aqui pra eu compartilhar Outra tela pra vocês Damasco É meio que uma uva Passa Pra que é amarela É o Damasco Também parece Mas a Tâmara Ainda parece Mais ainda Uma uva Passa Olha aqui Vocês estão conseguindo ver? Ou ainda tá esperando Pra compartilhar? Tá rodando Apareceu Viu? Aqui é a Tâmara É grande Não é provável É porque Eu não sei Agora o Damasco Não pode dizer Mas parece um cocôzinho Gente Por favor Vocês têm a imaginação O Damasco aqui Olha Parece um pêssego É isso que eu ia falar Parece um pêssego Sequinho É uma delícia Tá bom? Agora eu quero provar Essa fruta Meu Deus do céu Eu acho que o molhado Fica mais gostoso Experimentem Olha só Quem vai dar Eu já comi Enzo Você pode dar tchau Pro pessoal Que vai assistir A aula gravada? Enzo? Não É que eu tava escrevendo Não tem problema Tá bom Tchau pessoal Que vai assistir A aula gravada Assiste tudo Muito bom Pessoal Vou interromper Aqui a gravação